De acordo com a ocorrência, o Copom recebeu informações de que um caminhão Ford F4000 de cor marrom se encontrava transportando 14 animais bovinos da raça Nelore, que foram furtados na fazenda Macaúbas. O caminhão foi visto transitando após o distrito de Limeira, sentido Amajoporto. A patrulha rural foi empenhada e ao passar pelo posto de Areado, viu o caminhão transitando sentido Patos de Minas. Os ocupantes, ao visualizarem a viatura policial, abandonaram o caminhão e fugiram em meio a uma tagal, às margens do Rio Areado. Segundo a ocorrência, um dos suspeitos é baixo, gordo e moreno e estava de calça jeans e sem camisa. O segundo suspeito é moreno, alto e estava de calça escura, boné e blusa preta. Foi pedido reforço policial. A equipe da Roca esteve no local com os cães de faro, além de equipe de Carmo Paranaíba e duas equipes de meio ambiente e patrulha rural de Carmo do Paranaíba. Foi realizado intenso rastreamento e um dos autores foi preso. A polícia ainda está naquela região para identificar e prender. Segundo o autor, os animais surtados e o caminhão que os transportavam foram recuperados. A polícia ainda está naquela região para a parte de Carmo do Paranaíba. A polícia ainda está naquela região. A polícia ainda está naquela região.